E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação, perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação, perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Amor, atende o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Amor, atende o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer